E você está assistindo a WNS News. Temos novos detalhes sobre a tentativa de sequestro de Hanako Arasaka no desfile Tachi patrocinado pela Arasaka. As primeiras informações sugeriam que os assaltantes atacaram enquanto o desfile estava bombando. Eles atacaram e assumiram o controle da plataforma no desfile da herdeira da Arasaka. Felizmente, a segurança da Arasaka, sob a direção pessoal de Yorinobu Arasaka, rapidamente encontrou os sequestradores e resgatou Hanako-sama. O Yorinobu divulgou uma declaração comentando as ações deploráveis dos agressores e prometeu uma retaliação imediata. Para aqueles que erguerem a mão contra a família Arasaka, eu prometo. Vamos prazerosamente arrancá-la e mergulhar o cotoco no sal. É, parece que eles vão mesmo sujar a mãozinha. Fala, Sire Psicóticos. Marcos Irumon aqui com vocês mais uma vez. E estamos aqui no nosso lounge. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. It's a... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que porra! É isso É mal, né? Tchau. 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 Bora. Tchau. 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 Calma aí. Vai que lhe responde. Vamos nessa. Melhor se concentrar no trampo. Boa sorte. A gente manda os drones para garantir que não vamos ser enfiados na escada bizarra. Ei, Ben, vou te ver. Como você tá? Você volta mais perto? Não sei. Talvez. Não precisa esperar. Como que o Weyland te ajudou? Ele garantiu que o Grayson vai estar em casa. Então tu sabe onde procurar o cara. Escolhei uma coisinha. Experimenta. Essa jaqueta é do Johnny? Uma réplica. Feita sob medida. A verdadeira deve ter se desintegrado há muito tempo. Valeu. Sobe aí. Agora tu tá com uma cara decente. O que o Johnny te falou de mim? Eu sei que vocês vivem tricotando. Ele falou que tu é a melhor. Sempre foi. A melhor. Pena que tudo tem seu preço. É um pouco estranho tu não ter achado o Smasher antes. Já pensei no assunto uma vez ou outra. Mas nunca fui atrás dele de fato, né? Escuta só, Ver. O Johnny ter voltado muda tudo, tá bom? Tá, beleza. Acredita. Eu saberia. Tu quer mesmo fazer isso? Ué? Dando pra trás agora? Não. É só que... Não quero que o Johnny abuse de você. O Adam Smasher é problema dele. Não o seu. Você acha mesmo? Só tô tentando ser justo. Não o seu. Não o seu. Não o seu. Não o seu. É só lugares. Issoancia. Vou colocar. Não o seu. Não. A gente fala disso depois, então. A gente fala disso, então. Tá, só dá pra vir até aqui. Pode ser nosso dia de sorte. Detonar o Grayson Smasher numa tacada. O filho da puta deve estar aqui em algum lugar. E qual é o nosso plano? O Waylon viu o Grayson lá nas docas. Ele estava com outra pessoa. O Smasher. Espero, mas temos que ir na data term da Maelstrom antes. Lá deve ter informação do Smasher. Bem ali, o armazém principal. Como é que tu sabe onde fica o data term deles? Eu intermediei a compra. Atena D3, banco de dados externo. Não sabia que tu trabalhava pra Maelstrom. Trabalho pra todo mundo. Sendo nos meus termos... Devo ter perdido tanta coisa nesses 50 anos. Pronto? Tá, podemos começar. Aqui tem rato pra caralho. Melhor esperar até anoitecer. E nesse meio tempo, a gente faz o quê? Espera e observa. É, não tem como melhorar. A Maelstrom protege as docas e você me protege. Bora, vamos. Ela tá nervosa. Protege ela, só pra garantir. A Maelstrom protege as docas e você me protege. A Maelstrom protege as docas e você me protege. Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Pronto ou não? Vá goleiro. Tchau. 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 Consegue abrir? Beleza. Cuidado. Tchau. 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 Essa porta é uma turma que pode ir para a onda mais fácilmente, que vai ser uma posição clínica e estressa, porque a vida mudou por volta. Essa é a guerra. Eu sei que você tá aqui. Eu sei que você está 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 aqui. Aiva! Fúria! Massacre! Grun! Sigam seus instintos! Aiva! Aiva! O que é que? Que o que? Elfim, o que está aqui? O que é que? O que é que? Eu sei que você está aqui. Eu sei que você está aqui. Eu sei que você está aqui. Que porra é essa? Eu sei que você está aqui. 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 Eu estou olhando no navio. Tá. Vamos ver o que dá para descobrir. Bem ali, na direita. Vamos lá. 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 Vem que tem. Vamos lá. 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 Ai, caralho. Acho que eu sei o que é. Olha só o que temos aqui. Tira esse pano daí. Beleza. Meu carro. Entra aí. Eu até deixo tu dirigir. A Onka quer uma beleza. Beleza. Vamos ver lá onde eles plantaram o meu rabo. Eu nunca percebi que o lance entre tu e a Lung era tão sério assim. Porra era sempre pra caralho. Quando a gente se via, sempre rolava a morte. Ah, que romântico. Nem a sua cara mesmo. Sempre tava rolando alguma coisa. Ela tinha show, eu também tinha. De música, no caso. Nunca teve uma rotina. Mesmo assim, eu tentei levar ela pra ver um filme comigo. E aí... E não deu em nada. Como sempre. Eu não tô longe. Ai, pior do que eu pensei. Tá, deve estar por aqui em algum lugar. Não acredito que se deram ao trabalho de vir até aqui. É melhor do que o lixão onde me largaram. Ah, então é assim que funciona. Não tem nada aqui. O que que tu esperava? Uma lápis? Bandeira? Flor? Não. Eu... Eu sei lá. Alguma marca. Alguma coisa. Qualquer coisa. A gente dá um jeito nisso. Tá melhor agora? Um pouco. Mas se fosse meu túmulo de verdade, o que tu escreveria? É... Aqui já é Johnny Silverhand. O cara que salvou minha vida. Vê. Eu não sei até onde eu quero que isso seja verdade. Olha, eu não vou mentir. Eu sei que eu fiz muita cagada na vida. Eu decepcionei e ousei todas as pessoas que confiaram em mim. Fui um desgraçado, egoísta e teimoso. Mas consegui fazer uma coisa. Não fudei a porra da relação que a gente criou. Foi uma estrada cheia de obstáculos, mas deu certo. Quem eu considerava amigo, mal aguentava ficar no mesmo cômodo comigo. Tu me aguenta mais do que qualquer um nessa porra. Vinte e quatro horas. Mesmo assim, tu não parece me odiar, pacaralho. Que pena que isso não rolou antes. Teria facilitado bastante a vida. Nunca rolou o momento certo. Lembra quando tu acordou no Victor sem saber nada de mim? Tô ouvindo coisa, tô com medo. E de tu chorando pra miste sobre como tu não queria morrer? Eu lembro de tu chorando pra fumar no meio da noite, reclamando de não ter como me matar. Nunca achei que chegaríamos tão longe. Ainda acha que não dá pra respirar? Não. Não tô falando que tá ótimo. Mas tá diferente. Às vezes, quando eu acordo, parece que eu voltei lá atrás. Como assim, lá atrás? Pô, como se o corpo fosse meu. Como se eu estivesse livre. E por alguns segundos parece que eu perdi alguma coisa importante. Importante pra mim. Depois eu percebo que tu tá aqui. Sempre esteve. E a onda de alívio idiota toma conta de mim. Quando tu disse que decepciona teus amigos, tava falando da Rogue? Da Rogue. Da Alt. Carrie. Santiago. Ainda dá tempo. Pelo menos com a Rogue. Não dá pra fingir que nada mudou em 50 anos. Não dá pra simplesmente eu aparecer na vida dela. O lance dos mestres mexeu com ela. Não dá pra ficar por isso. Pode até ser. Ela tava meio estranha. Tu precisa falar com ela. Então, eu tinha prometido que ia levar ela no cinema. Há muito, muito tempo. Boa ideia. Pode ligar pra ela. Perguntar se ela tá de bobeira hoje à noite. Só que você vai ter que me dar o controle. De novo. Tá. Vou ligar pra ela. Beleza. Vamos dar o Delta. Não tem mais nada pra ver. Valeu a pena se abrir, então? Com certeza. Valeu ver. De todas as cabeças que eu poderia estar. Porra, que bom que foi na tua. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.